Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso TJ Maranhão 2019. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para a questão de hoje que diz assim, Um agente de trânsito precisa adquirir um equipamento para conectar vários computadores em uma local área network, quer dizer uma rede local, uma LAN, de forma que os dados vindos do computador de origem somente sejam repassados por esse equipamento ao computador de destino, e não a todos os computadores da rede. O equipamento que realiza essa função é um letra A, modem, letra B, firewall, letra C, hub, letra D, switch, e a letra E, backbone. Bem, pessoal, para resolver essa questão eu quero fazer uma diferenciação aqui com vocês. Existe um equipamento de rede chamado hub que vocês estão enxergando aí. O hub funciona como um concentrador. Ele permite conectar vários computadores em uma rede, Só que um detalhe, o hub quando recebe os dados, ele envia sinal para todos os computadores conectados a ele, num processo que nós chamamos de difusão ou broadcast. Já então, quando a gente imagina a ideia do hub, basicamente é o que vocês estão enxergando. Vários computadores conectados entre si através do hub, ele vai receber aquele sinal e pronto, encaminha para todos os computadores, não é o que a questão queria. A questão queria um equipamento que receba os pacotes, o sinal, e envie somente para o destino correto, não para todos. E aí é que entra a ideia do switch. Porque o switch, que é um comutador de dados, ele é utilizado também para conectar vários computadores em uma rede. Só que ele recebe o sinal e envia somente para o computador da rede ao qual os dados de fato se destinam. Então o switch recebe aquele sinal, observa e mandou só para aquele computador ao qual os dados de fato se destinavam. Agora ele recebe outros dados e envia só para aquele outro, porque agora os dados se destinam para aquele outro. Isso é comutação de dados. Isso quem faz é o switch. Então aqui, na questão, quando a questão dizia, de forma que os dados vindos do computador de origem somente sejam repassados por esse equipamento ao computador de destino e não a todos os computadores da rede, a resposta então é o switch. Porque se fosse para repassar para todos os computadores da rede, aí a resposta seria o hub. Não é modem a resposta, porque modem significa modulador, demodulador, é apenas um conversor de sinal que nos permite aí conexão com a internet através, por exemplo, de redes telefônicas. Firewall é um recurso que protege o meu computador contra invasões, é um recurso de segurança, a questão não se tornou nada. Hub já disse que não é. E backbone é a espinha dorsal da internet, são as linhas de conexão de mais alta velocidade, que estão conectadas em diferentes regiões do mundo inteiro, permitindo aí tráfego de dados em altíssima velocidade e formando o que a gente chama de espinha dorsal da internet. Então não era a resposta, não estava nada citado sobre espinha dorsal da internet, sobre linhas de conexão de altíssima velocidade. Resposta então, o switch, sem dúvida nenhuma, para essa questão. Certo, pessoal, mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Lembrando de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos.